Hoje é dia 30 de setembro de 2014, são meio-dia, meio-dia e três, estamos aqui já, eu não sei o nome dessa rodovia, eu falei no vídeo passado ali, mas essa aqui não é a Dom Pedro, é que dá acesso a Dom Pedro. Eu não sei, estamos aqui perto do shopping do Carrefour Campinas, mas ela não é a Dom Pedro não, a Dom Pedro é lá em cima, essa aqui, não é a Yanguela também, eu não sei, eu não sabia a Dom Pedro. Ali na frente ele vai dar acesso a Dom Pedro, que eu sei, que é a SPM assim, aqui se voltar aqui ó, pra trás, a gente vai lá pra Ojimiri, pra Itapira, onde era a terra da nossa amiga lá, a Tânia Rampinha, agora depois casou, sumiu, não fala mais com ninguém, não posta mais nada, vai ter que ir lá na casa dela, hein, dá uns tapas nela no marido dele. E a minha amiga Sandra, né, ô Sandra, que saudade de você, meu amor, tudo de bom pra você, agora a gente quase não tá mais indo lá pra Poço de Calda, lá tá ficando difícil da gente comer um pastel ali naquela barraquinha lá onde eu te conheci, hein, mas uma hora vai dar certo, Sandra, uma hora eu dou uma escapadinha pra ir, daí a gente vai comer um pastel ali e tomar um suco de laranja bem gelado. Eu não esqueci de você não, tá, Sandra? A Sandra mora lá em Itapira, amigona também, gente boa demais da conta, só. Olha lá, foi lá na estrada, me conheci um dia lá, a perna barraquinha, pudei pastel, foi de moto, motoqueira. Beijo, Sandra, te adoro, uma hora a gente se encontra assim, fica tranquila, amiga, você mora, ó, no meu coração, te adoro. Beijo, galera. Beijo, galera. Mas, moça, tá? Usando um abraço por trás. Deixa eu tirar aqui o celular, porque vou pegar aqui na frente agora o acesso pra D. Pedro. Essa aqui, ali na frente, ela vai dar acesso à esquerda pra D. Pedro e à direita, ela vai dar acesso pra Ianguera, a cidade de São Paulo. Ou a cidade americana, como que ele. Esse trecho aqui também costuma dar muito com o gestionamento. Fica um abraço aí, galera. Um abraço. Aqui tem uns trechinhos aqui que tem umas panelas, amiga, só. Esse trecho urbano, gente. É o que eu falei no outro vídeo. É um absurdo isso. Desse caso, né? Mas, né, asfalto bem feito não dá lucro. Tem que ser asfalto que quebra, porque daí tem como desviar dinheiro, né? Então, vem verba pra arrumar estrada, pra arrumar um asfalto. Aí, eles têm a desculpa. Se fizer uma coisa que não estraga, porque tudo de 50 anos, não é vantagem pro poder público e pros políticos. E daí não tem onde pedir verba, né? Pra gastar. Então, daí tem que tá assim. Estragando aqui, estragando ali, pra poder... Dinheiro. Pra poder morder o povo. Campinas. Acho que Chitãozinho Chororó mora aqui em Campinas, né? Sandy Junior também. Uma das casas deles, é que eles devem ter casa até nos Estados Unidos, Miami, tudo que é campo. A gente acha que são uns caipiras, coitadinho, mas esses caras são, ó, milionários. Aquela rede arco-íris, que eu saiba, é do Chitãozinho Chororó. Tem uns postos lá, perto da Aparecida, lá. Tem o Grau, aquela Montana, Grill. É do Chitãozinho Chororó. Então, aqui, galera, vai pra Notre Dame, na direita. E retas, vamos pegar lá pra Guaratinga, tá? Vamos pegar a Dom Pedro ali. Olha, eu tô tentado, hein? Eu acho que é capaz de eu carregar hoje ainda, hein? Então, um abraço. Fica tudo bom, hein, galera?